A gente vai falar hoje sobre as igrejas inclusivas, que é uma parada que é muito nova pra mim, que eu tava conversando antes da gente começar. Eu gosto muito de trazer gente que ou são de religiões diferentes ou trazem uma nova versão, que é menos conhecida, de religiões conhecidas, que é o caso de vocês. O que que é e qual que é a ideia da igreja inclusiva? Conta pra gente. Na verdade, eu nem gosto muito de usar esse termo inclusivo, porque Jesus, ele já incluía todos. Hoje nós temos diversas denominações, né? Diversas placas de igreja, que são pessoas que foram levantadas, a palavra de Deus diz que, né, somos levantados pelo Senhor. Mas, infelizmente, devido ao preconceito, devido à religiosidade, foram surgindo igrejas que foram conhecidas como igrejas inclusivas. E hoje, fora as igrejas inclusivas, nós temos as igrejas afirmativas. O que que seria uma igreja inclusiva? Uma igreja que acolhe toda a diversidade, né? Então, não tem distinção. Se é hétero, se é LGBT e a mais, não tem. Então, é uma igreja que ela abrange a todo o público. E nós acolhemos em amor, porque Jesus, ele é o amor. Jesus, ele não é o ódio que muitas igrejas e líderes religiosos têm aí pregado. Então, a igreja inclusiva, algumas pessoas acham assim, mas igreja inclusiva só vai ter o público gay, lésbica, sapatão, né? Que é o termo que vocês conhecem, gay. Termos vulgares que algumas pessoas usam, sem ao menos respeitar. Mas, na verdade, não. São igrejas que têm pessoas heterossexuais, né? Na nossa igreja mesmo, nós temos casais heterossexuais. Nós temos crianças, né? Crianças adotadas por casal LGBT e crianças mesmo filha dos nossos irmãos que são héteros. Então, é uma igreja que, se você não conhece, você está convidado para conhecer, você vai se sentir amado, você não vai se sentir excluído, né? Eu gosto de dizer que eu não fui expulsa de igreja tradicional, tá? Algumas pessoas dizem que fui expulsa, eu não fui. Eu fiz parte de uma denominação muito conhecida, mas, por ética, não vou dizer o nome. Eu não fui expulsa, porém, eu já não me sentia mais parte do corpo. Por isso que eu saí, fiquei um bom tempo fora da igreja, até eu conhecer uma igreja que me acolheu, né? Que não é a igreja que eu faço parte hoje, foi um outro ministério. E hoje, pela misericórdia do Senhor, nós temos um ministério, a qual o Senhor entregou na nossa mão. E a gente prega o amor, e aí tem pessoas que acham que a gente prega só o amor, mas a gente também prega a verdade. Eu acho que a maior verdade que nós temos hoje é o amor. E o amor é aquele que vence todas as barreiras. Contra o amor não existe lei. Então é isso, é importante salientar isso, que a igreja inclusiva não é só para o público LGBTQIA+. Eu estava até comentando ontem com o apóstolo, que veio aqui, que na minha época era diferente. E isso mostra como que evoluiu esse pensamento. Porque minha irmã era lésbica desde sempre. Desde sempre também, você não descobre, você não vira. Você é assim, pronto. Eu ia para os rolês com ela, né? Ela não tinha muito quem sair, eu ia para os rolês com ela, e o termo era GLS ainda, muito antigo, muito, muito, muito antigo. Então eu vejo essa, a pessoa zoa, faz brincadeira com a nomenclatura, ah, LGBTQIA+, e tal, não sei o quê. Mas eu acho que é importante isso, porque as pessoas se descobrem como não é só isso, também não é só isso. Tem muito mais coisa aqui. Então o apóstolo falou, ah, o mundo não é rosa e azul, o mundo é um arco-íris. E é isso, as pessoas precisam se sentir representadas, né? Então eu achei bem massa isso. E acolher todo mundo, né? Então não é porque é uma igreja, é importante salientar isso, que não é porque é uma igreja inclusiva que é só para o público LGBTQIA+. Tem héteros, tem crianças, e quando a gente fala que tem crianças, não é que tem crianças que vão aprender a ser homoafetivas, que a pessoa ainda tem essa cabeça quadrada, não tem? E infelizmente as pessoas têm essa cabeça. E é importante salientar que eu vim de uma mãe e um pai hétero. Então se fosse por isso... Olha só, quem diria? Se fosse por isso, eu seria uma pessoa heterossexual. Então não é de onde você vem e de onde você foi formado, né? É importante que as pessoas aprendam que você ser uma pessoa homoafetiva não é uma opção, não é uma escolha. Isso é uma orientação. Então, assim, não é porque dentro das nossas igrejas inclusivas, afirmativas, né? Que nós ensinamos, porque as pessoas precisam entender que a orientação sexual não é ensinada. É aquilo que vem de dentro da pessoa. Ensinar é eu pegar uma criança e ensinar. Olha, você vai comer com garfo, você vai comer com colher. Eu estou ensinando a ela. Agora, a comida que ela vai gostar é ela. Então é importante a gente salientar isso, porque tem pessoas que comentam, às vezes, nos nossos vídeos, que dó dessa criança. Olha o ambiente que essa criança está. Mas essa mesma criança que você fala que você tem dó é a criança que foi abandonada por você que se diz hétero. Então, é importante isso. Não é porque uma criança está indo em um culto que tem pessoas homoafetivas que ela vai ser. Pode acontecer? Pode. Mas não é por causa do lugar que ela frequenta e muito menos do culto. Se acontecer é porque vem dela e não que as pessoas ensinem isso. Até porque minha mãe e meu pai nunca me ensinou a gostar de uma pessoa do mesmo sexo. E isso eu fui descobrindo conforme você vai crescendo e você vai aflorando os seus sentimentos. Então, o que você falou é muito importante porque tem pessoas que acham assim, olha, estão ensinando as crianças o caminho errado. Não. É uma igreja onde nós respeitamos. Ninguém fica se agarrando na frente de ninguém. Que eu acho que isso não tem que ter nem no mundo tradicional. É uma igreja. Isso é uma igreja. Não tem para que nem numa igreja tradicional ter isso também, né? Um pouco de nós. Só interrompi mesmo de alegre. Não, mas é isso, né? A gente precisa acabar com esses dogmas. A gente precisa acabar com o fundamentalismo das igrejas. A minha igreja é a correta? Não, querido. O correto a gente vai saber. Naquele grande dia, né? Eu costumo dizer, eu tenho recebido muitos ataques. E eu pergunto, o que a minha orientação sexual interfere na sua vida? O que interfere na sua vida como hétero? Nada. Tem certeza? Eu tenho certeza. Vai te atrapalhar lá na hora que você está namorando com a sua esposa? Não, não me atrapalha em nada. Inclusive, saudades, amor. Estava viajando, está longe aí. É importante as pessoas aprenderem isso, que a orientação sexual de uma pessoa não vai interferir numa vida profissional da outra pessoa, numa vida sentimental. A nossa orientação sexual, a única pessoa que ela pode interferir somos em nós, porque nós sofremos preconceito, nós sofremos rejeição. Hoje em dia, o índice de suicídio é muito grande do público homoafetivo. Por quê? Justamente por causa da religiosidade. Eu costumo dizer que o exército que mais mata soldado é a igreja. A igreja, no geral. Porque a igreja, ela se sente no direito de ser um tribunal. A igreja, ela se sente no direito de pegar o martelo, bater o martelo e falar, ó, você está sentenciado à morte, ao inferno. E nós não temos esse direito. A única pessoa que tem esse direito é só Jesus Cristo, que a palavra de Deus diz que vai chegar aquele grande dia. E diz que naquele grande dia nós teremos grandes surpresas. E quais seriam essas surpresas? Eu não sei quais são. Eu estou buscando ir morar no céu, andar nas ruas celestiais. Mas a gente só vai saber quando chegar aquele grande dia.